Música 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 . 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1, GO! 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 2, GO! 1, GO! 1, GO! 1, GO! 1, GO! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Elezante, primavera! 20 segundos, 20 segundos. Olha, 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 olha. 2 segundos, olha, olha, olha. 7 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Time. Olha, olha. Yeah, we're going to do it. 134 of the nice. What? 134? É como exponencial. É legal. 400 bacs. Não é o funk. Olha a buck jump. Ele não iria para o número 2. Vamos lá.